Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tá rolando na internet aí o torneio Chessable e a gente já está nas quartas de final e a gente tem uma partida muito legal dessa etapa quem está de brancas é o americano, o grande mestre Fabiano Caruana, o número 2 do mundo contra o número 1 do mundo, Magnus Carlsen, o norueguês, o campeão mundial atual vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal são partidas de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo Caruana abre com o peão do rei e4 e o Magnus Carlsen responde com e5 temos cavalo em f3, cavalo c6 e aqui o Caruana não vai para a sua tão jogada abertura espanhola ou Rui Lopes e vai para bispo c4 então a abertura italiana e o Magnus Carlsen responde aí com bispo c5 o chamado gioco piano aí então que não tem nada de gioco, de piano na verdade de gioco tem, não tem nada de piano que em italiano significa o jogo calmo essa abertura esconde grandes armadilhas e é uma abertura bem perigosa a partida seguiu aqui com c3 pelo Caruana, cavalo em f6 e o Caruana então, agora que eu pensei nisso, remetendo as suas origens o Caruana que tem uma origem italiana, depois conseguiu a cidadania americana joga pelos Estados Unidos, quem levou ele para os Estados Unidos foi até o investidor o Sinquefield, Rex Sinquefield lá de St. Louis ele que levou o Caruana para os Estados Unidos, mas ele tem origem italiana então aqui ele está jogando de acordo com as suas origens, a abertura italiana temos aqui d3 protegendo o peão central d6, a4 dando casa de fuga aqui para o bispo, também segurando a casa de b5 temos a5 com ideia similar para as negras Roque e h6 e aqui torrinha 1 pelo Caruana temos Roque aqui pelo Magnus Carlsen e h3 então uma abertura bem simétrica, se a gente for olhar aqui a única diferença é que aqui ao invés de ter o cavalo tem um peão mas todo o resto está bem espelhado, aqui falta a torrinha 8 para ficar exatamente simétrico mas é uma posição bastante simétrica a partida seguiu com o bispo em e6 e agora o bispo em b5 evitando a troca dos bispos cavalo em a7 e esse lance ataca, o bispo praticamente força a troca desse bispo mas libera, desocupa aqui o domínio da casa de d4 o Caruana imediatamente aproveita isso e avança com d4 temos e por d4, c por d4, cavalo por b5 e aqui o Caruana escolhe quem que ele quer capturar aqui, o cavalo ou o bispo o Caruana prefere capturar o bispo, manter a tensão aqui no cavalo fazer o Magnus Carlsen perder mais um tempo, cavalo em a7 e agora c por d6, dama por d6, dama por d6 e c por d6 e o Caruana deve estar muito feliz nessa posição porque ele conseguiu aqui isolar o peão da coluna d do Magnus Carlsen a partida segue com cavalo em c3, cavalo em c6 aqui pelo Magnus Carlsen bispo em f4 imediatamente atacando aqui o peão isolado, conectando as torres e o Magnus Carlsen faz um lance aqui certo, na hora certa, o lance d5 então tentando se livrar dessa fraqueza tentando se livrar aí do peão isolado e propondo a troca o Caruana segue aqui na posição com e5, o Caruana quer manter aqui o peão do Magnus Carlsen isolado apesar dele ser agora um peão passado, mas será alvo aqui de ataques pelo Caruana o Magnus Carlsen segue com cavalo em e4 e depois de cavalo por e4, d por e4 finalmente cai aí o peão isolado do Magnus Carlsen em torre por e4 e o Caruana então tem um peão a mais aqui no entanto, depois de torre de f em d8, o Magnus Carlsen tem uma posição bastante forte o domínio dessa coluna d aberta a partida segue agora então com torre em c1 e torre em d3 então aqui o Magnus Carlsen preparando para dobrar as torres temos torre em e3 aqui pelo Caruana torre de a em d8, torre por d3, torre por d3 e agora bispo em e3 a partida seguiu com torre em b3, colocando pressão aqui no peão de b2 e agora um lance bacana aqui do Caruana, cavalo d4 olha que legal, esse lance aqui ataca a torre e também faz pressão aqui no ponto de c6 então por mais que o peão aqui de b2 esteja caindo a ideia é que o Caruana também vai ganhar um peão aqui de c6 a partida seguiu então com cavalo por d4 e agora então bispo por d4 e com essa sequência o Caruana protege os peões aqui da posição e garante por enquanto o seu peão a mais no entanto torre b4 no final dessa sequência toda aí pelo Magnus Carlsen e dá um duplo, então o Magnus Carlsen vai recuperar aí o seu peão temos bispo c3 e torre por a4 e temos esse final então de 5 peões para cada lado bispos de cores opostas, uma torre para cada um mas um detalhe muito importante, uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama e então isso é o que o Magnus Carlsen tem de melhor o Caruana segue tentando ativar sua maioria na ala do rei de 4 aqui contra 3 portanto faz aí o lance g4 e b5, o Magnus Carlsen não demora em avançar com a sua maioria na ala da dama rei g2, b4 atacando bispo bispo em d4, b3 que velocidade que esses peões avançam bispo em c3, torre em a2 dando caminho aqui para o outro peão passar temos torre d1, a4 temos rei aqui em f3, a3 torre em d2 protegendo o peão de b2 mais uma vez temos a por b2 bispo por b2 aparentemente o Caruana segurou aí o avanço dessa maioria do Magnus Carlsen o bispo está bloqueando o peão passado o bispo está protegido e a partida segue então com g5 o Magnus Carlsen tenta impedir aqui o avanço da maioria das brancas temos rei em e3 rei h7 f4 seguindo com a maioria g por f4 cheque rei por f4 e agora rei g6 temos h4 é h5 g por h5 rei por h5 e agora torre aqui em h2 protegendo aí o peão da coluna h temos torre em a4 cheque rei e3 e aqui não capturando o peão mas simplesmente jogando aqui rei em g4 melhorando a posição do rei olha que interessante esse final aqui dois peões para cada um bispos de cores opostas a gente imagina que isso daqui a gente pode jurar que isso daqui vai ser empate será que vai ser? a partida segue com h5 rei g3 torre em h1 rei g2 atacando aí a torre torre em d1 e agora torre h4 virou prioridade aqui esse peão da coluna h a partida seguiu com torre d2 cheque rei g3 e agora torre em d8 não tem como proteger o peão pelo menos em d8 a torre vai poder dar um cheque e jogar o rei para o canto temos torre por h5 torre g8 cheque rei h3 e agora rei em d2 vamos tentar pegar esse peão aí da da coluna b a partida segue com torre em f5 e agora bispo em d4 torre aqui em f3 bispo em e3 bloqueando a torre e agora um lance muito forte aqui pelo Magnus Carlsen ele faz o lance f5 olha só que bacana criando mais um peão passado um peão passado de cada lado ah Rafael mas agora é só capturar um passant o problema é que esse lance faz um ataque descoberto aqui para cima da torre muito legal o lance então a partida seguiu aqui com torre em e8 atacando o bispo e f4 mais um lance surpreendente aqui pelo Magnus Carlsen ao invés de retirar o bispo o Magnus Carlsen faz esse ataque e aí você pode estar se perguntando por que não capturar aqui bispo por f4 e depois capturar o bispo e está tudo bem o problema todo dessa linha é que se jogasse se tivesse jogado bispo por f4 não foi o lance jogado seguiria aqui com b2 com uma posição vitoriosa aqui para as negras aqui teria que tentar parar esse peão com torre em b8 e aí sim o bispo aqui está salvo poderia até jogar bispo em b3 olha que bonita a continuação criando um bloqueio e aqui seria uma posição então vitoriosa para as negras não teria como impedir a promoção do peão bonito demais que bonita essa posição por isso que aqui então seguiu com f4 um lance que exclama aqui pelo Magnus Carlsen e o surpreendente é que tudo isso jogado ao toque tá pessoal no máximo 10 segundos pensando aí a partida seguiu com bispo em d4 e agora bispo em c4 olha só criando a ameaça terrível de dar cheque capturando o bispo na sequência temos rei c1 evitando e agora a torre d3 atacando o bispo bispo em a7 torre c3 cheque rei b1 e torre c2 a torre na sétima torre em c8 cravando aí o bispo rei g4 muito forte esse lance também do Magnus Carlsen né então tentando encontrar aqui o peão passado das brancas a torre em c6 e agora bispo em d3 propondo as trocas mais um lance monstruoso aqui do Magnus Carlsen temos aqui torre por c2 b por c2 cheque rei c1 rei em f5 bispo b8 f3 avançando com o peão agora bispo em a7 olha que legal né o bispo pra parar aqui o avanço do peão tem que entregar o peão central depois de rei por e5 rei d2 rei f4 bispo em e3 cheque rei em g3 o Fabiano Caruana abandona aí a partida vitória aqui do Magnus Carlsen um final assim impecável né impecável tudo jogado ao toque é assustador o nível de jogo dos dois jogadores mas principalmente Magnus Carlsen né os finais de Magnus Carlsen são algo são maravilhosos né aqui o relatório realmente a gente vê é uma precisão assim fora do normal né Magnus Carlsen 99.2% de precisão 95.6% de precisão aqui pro Caruana uma precisão altíssima mas olha a diferença né de todos os lances do Magnus Carlsen 50 foram os melhores contra 36 do Caruana é apenas duas imprecisões do Carlsen o Caruana errou um pouco mais então assim realmente uma uma coisa assustadora né agora eu vou mostrar uma coisa bonita aqui pra vocês no tabuleiro também é nessa posição aqui depois de do lance f4 né bom aqui já vimos que bispo por f4 teria b2 talvez era outra coisa que eu queria mostrar aqui nessa posição o lance rei g4 aqui do Magnus Carlsen esse lance é formidável né porque aqui eu fiquei pensando o seguinte poxa aqui não dá pras brancas avançarem esse peão o bispo captura aí o peão a torre troca tudo aqui e depois o bispo vai sacrificar né a linha que eu imaginei foi o seguinte brancas avançam bispo toma torre toma peão toma rei toma e não tem problema as brancas vão sacrificar o bispo no peão das pretas e é empate né quando eu vi essa posição me surpreendeu o lance aqui do Magnus Carlsen rei g4 porque eu vi essa linha e o caruana então faz o lance torre c6 e não vai pra isso porque né o que que os dois estão vendo que eu não estava vendo olha que maravilha se as brancas tivessem jogado e6 as pretas vencem aqui depois de bispo por e6 torre por c2 não peão por torre indo pro empate mas sim o fino bispo em f5 cravando aqui a torre indo pra um final vitorioso né depois de por exemplo aqui rei c1 peão toma e a gente cairia na mesma situação onde as negras teriam dois peões passados e as brancas não conseguem segurar aí ambos os peões né genial né genial mais uma vez assustador tudo isso jogado ao toque mais assustador ainda se a gente puser nessa posição aqui depois da troca das torres aqui ó aliás aqui numa posição como essa cadê a outra torre lá de quando tinham duas torres no tabuleiro aqui ó torre por d3 bispo toma e tal bom numa posição como essa né aqui quando recupera o peão a gente tem esse final aí cinco peões pra cada um torre e um bispo de cores opostas não dá pra imaginar que isso daqui alguém pode vencer né então Magnus Carlsen mais uma vez tirando leite de pedra né tirando leite de pedra vamos ver mais uma vez o trunfo todo dele foi avançar aí com essa maioria na ala da dama ficou com esse peão passado incômodo lá na ala da dama esperando a hora certa jogou olha essa posição gente dois peões pra cada um aí bispo de cores opostas não dá pra imaginar né que isso daqui tem vitória aqui pras negras e realmente assim o Caruana não é que ele cometeu nenhum erro não Magnus Carlsen jogou isso daqui de uma forma fantástica fantástica né quando viu já não dava mais agora o final desse né o lance f5 aqui seguido de f4 um final desse assim se fosse uma partida uma partida com muito tempo pensado até vai lá você fala puxa um final genial mas jogado ao toque né não dá pra entender uma coisa dessa é realmente sensacional aqui repetindo então esse final maravilhoso nessa sequência aqui de troca olha esse final quem diria que é um final vencedor isso daqui pras negras e é né porque agora o bispo que veio proteger o peão central vai ser forçado a sair da defesa do peão e agora realmente dois peões passados aqui não vai ter jeito agora rafael esse final aí não é ganho não pras negras né aqui dá pras brancas continuarem porque que o caruana abandonou aqui ele pode capturar o bispo e o bispo vai estar protegendo a casa de promoção é aqui então se por acaso o caruana tivesse continuado com o rei por bispo realmente depois aqui de peão o bispo capturaria mas agora viria f2 e não tem como parar a promoção desse peão bonito demais né bonito demais então aqui não tem como parar né se o rei encostar ou o rei desce e aí o bispo não faz nada e o peão vai ser promovido aí pra dama né bonito bonito demais bonita posição final tudo muito bonito eu adorei espero que vocês também tenham gostado tá bom e é isso pessoal muito obrigado pela sua audiência um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima valeu